Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ateliê Flávia Martins. Se você não é inscrito, inscreva-se clicando nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Vamos reciclar sacolinhas de mercado? Pois é, tem muita gente que joga fora, né? E dá para fazer N coisas. Quero trazer vários vídeos aí com esse tema, tá? Mas a dica de hoje é como encapar, revestir uma garrafa usando apenas sacolinha de mercado, tá? E um pouquinho de fita adesiva. E vamos para o passo a passo. Eu coloquei essa sacola aqui na mesa, porque ela é escura, é mais fácil para demonstrar, mas o ideal é você fazer esse trabalhinho com uma sacola branca, tá? Toda branca, desta forma, né? Desse tipo aqui. Então, você vai começar removendo o fundo da sacola e removendo também as alças, as duas alças. E vai fazer uma abertura em qualquer um dos lados. Eu gosto de fazer abertura onde geralmente tem essa marca aqui, tá? Que seria, digamos, onde foi colada as pontas da sacola, né? Para, digamos, eliminar esse defeito. E aí, você vai posicionar a garrafa mais ou menos, mais ou menos não, no meio desse plástico, bem no meio, tá? Quando estiver centralizado, tem um lado que geralmente é menor, que é esse aqui. Então, você vem primeiro, levanta esses dois lados, que são menores, assim, e aí você vai levantar os demais, tá? Isso é muito importante, esse detalhe, que na verdade vai te ajudar aí no acabamento. Essas pontas você faz assim, dobrando elas para dentro e junta aqui, tá? Aqui, você vai ajustar bem, vai torcer, para ver se está tudo firme, e vai cortar aqui o excesso, mas deixando assim uns três dedos. Isso. Agora, para garantir que isso aqui não vai soltar, você pode passar aqui no gargalo uma fita de cetim, ou então, uma fita adesiva larga, tá? Eu vou usar fita de cetim, porque aí fica mais bonito. Fiz duas voltas e o nó, observa que a fita é da mesma cor que o plástico, e vou aproveitar que eu tenho mais fita aqui, e vou fazer isso, usando a cola quente para firmar. Se você não tiver a fita de cetim, pode usar barbante, linha e outros materiais. Vou usar essa flor de fita de cetim, poderia ser de papel também, já tem vídeo no canal, vou deixar o link na descrição, cards e tela final. Pego a ponta, coloco para cá, e aplico aqui com a cola quente. Muito simples, fácil, rápido, e nós já estamos terminando a nossa garrafinha. Agora você vai usar a tesoura ou o cabo de um pincel, para colocar essa parte aqui dentro do gargalo da garrafa. Se você achar que está com muito volume de plástico, corta um pouquinho o excesso, tá? Ó, feito isso, pega uma flor, pode ser de papel, essa aqui é uma caneta rosa, já tem vídeo no canal, vou deixar o link na descrição, cards e tela final. E aí você coloca aqui. Eu preciso saber se você gostou da dica, se quer outros vídeos com esse tema, e por isso eu preciso do seu like, porque ele mostra que você gostou, e que quer novos vídeos com temas semelhantes. Deixe também um comentário, falando qual a sua nota para esse trabalhinho de hoje, e a sua crítica construtiva para essa garrafinha. Boas artes, ótimas vendas, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri